Olha o forró! Se meu coração me fosse um pouco mais esperto Não batesse bem de fora, onde tem que ser inquieto Enxergar-se o sentimento que eu for Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse bem de fora, onde tem que ser discreto Enxergar-se o sentimento em corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Olha que como é que faz? Olha que como é que faz? E como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E mais do que um ser que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Viranda da criança Bora, Davi Freitas Churrascaria, que bom, meu parceiro lindano Brava, teve risco DJ Peruano, moral FF Confecções VS Modas e Acessórios Bora, tatar do 2020 Emílio do Paredão Lulação Acessórios 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto